Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre um seminário internacional que abordou o Novo Fies, a cobertura do Carnaval do Rio de Janeiro pela TV Ines e sobre as datas do PISA que será realizado este ano. A sustentabilidade econômica do Novo Fies foi assunto de um seminário internacional sobre o financiamento estudantil. O novo modelo foi a pauta principal do debate. Para debater as mudanças no Fundo de Financiamento Estudantil, o Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Fazenda e da Caixa Econômica Federal, realiza o seminário internacional, o Novo Fies e os modelos de financiamento estudantil. O evento reuniu em Brasília especialistas, técnicos, representantes dos beneficiários, das instituições e responsáveis pelo monitoramento do programa. Agora são três modalidades de contrato. Só neste ano serão 310 mil novas vagas, 100 mil delas a juros zero, para estudantes com renda familiar mensal per capita de até três salários mínimos. Ao participar do evento, o ministro da Educação Mendonça Filho disse que o debate consolida uma importante discussão sobre o novo Fies. E esse debate, ele tem como pano de fundo justamente a oportunidade para que a gente possa ainda mais buscar aprimoramentos no programa para o futuro e consolidar as mudanças que já promovemos nos últimos meses. Todas essas mudanças trarão mais segurança e principalmente assegurando o financiamento para estudantes em condições bastante atrativas. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, apresentou um diagnóstico do Fies e disse que as alterações vão garantir a sustentabilidade do programa. É importante que esse programa seja sustentável, isto é, que ele, ao longo do tempo, seja um programa viável. Da maneira como estava antes, era uma questão onde o grande benefício, na realidade, era para o dono das escolas, na medida em que os riscos eram totalmente assumidos pelo Tesouro Nacional. O presidente da Caixa Econômica Federal destacou que o novo Fies visa democratizar o acesso ao ensino superior no Brasil. Essa política do governo federal em dar a oportunidade, dar uma igualdade e dar uma democratização ao ensino superior a todos os brasileiros, faz parte da nossa política de oportunidades para todos os brasileiros. Durante o primeiro dia do evento, foi realizada a palestra Empréstimos Contingentes à Renda, Importância, Benefícios e Novas Aplicações, com o professor de Economia na College of Business and Economics da Universidade Nacional da Austrália, Bruce Chapman. O evento pretende discutir cenários e perspectivas do novo Fies. Nesse carnaval, a TV Ines ampliou a programação para melhor atender os surdos. Embora já tivesse apresentado programas com a transmissão da última Copa do Mundo em 2016, o resultado obtido com o carnaval foi bem melhor, com aumento expressivo de interações. O carnaval carioca é um dos mais tradicionais do país. A festa reúne milhões de folhões e atrai turistas do Brasil e do exterior. Não tem quem resista aos desfiles da Escola de Samba do Rio de Janeiro. E foi por isso que a TV Ines extrapolou o perfil educativo nesse carnaval, ao fazer a cobertura ao vivo dos desfiles das escolas do Grupo Especial Carioca nos dias 11 e 12 de fevereiro. A ideia deu tão certo que fez com que as visualizações no Facebook e Instagram saltassem de 4 mil para 44 mil com a transmissão do carnaval. Sinal de que a emissora está mais antenada ao que deseja o público. Isso graças a uma pesquisa realizada no ano passado em nove capitais brasileiras para saber o que o público pensa da TV Escola. Entre os resultados obtidos, foi verificado que o público de surdos deseja ter acesso a uma programação mais ampla. Famosos de canais convencionais, como o ator Miguel Falabella e os apresentadores Zeca Camargo e Sabrina Sato, foram alguns dos entrevistados durante os desfiles. A iniciativa foi noticiada por veículos de imprensa brasileiros e internacionais, como a agência France Press. E a programação da TV promete continuar inovando. Entre os projetos está um programa de entrevistas, o Café com Pimenta, com convidados variados para tratar de temas como cinema, artes e literatura. A ideia é atender ao público de surdos no único canal bilíngue com língua brasileira de sinais e português, filiado ao Instituto Nacional de Educação de Surdos, INIS. E mais uma notícia. O PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, será realizado em maio deste ano. No Brasil, 19 mil alunos de mais de 600 escolas serão submetidos ao exame. O PISA avalia a preparação do estudante para a vida adulta. A prova é feita em computador e abrange as áreas de leitura, matemática e ciências. O foco deste ano é leitura, área que terá o maior número de questões. E pela primeira vez, os pais dos estudantes selecionados deverão responder a um questionário. Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho